Vem pra cá porque a gente tá acostumado a mostrar a polícia trabalhando, prendendo o bandido, mas hoje eu vou aí te contar uma história diferente sobre esses heróis. Clóvis, já coloca aqui o vídeo pro pessoal entender do que eu tô falando. Vai vendo aí, ó. Vai vendo aí. Gente, essa mulher aí teve um filho na rodoviária do plano piloto, o sargento Cladson. Cladson, né? Ele estava no local e ajudou a criança a ver o mundo, viu? E olha, cara, o sonho dele é ser pai, cara. Mas ele não é o único, viu? Nós descobrimos um subtenente que já fez 24 partos ao longo aí dos 32 anos de carreira. Já vai contar essas histórias emocionantes aí, Rafael Cadene. Bota aí na tela. A imagem de uma mulher em trabalho de parto no meio da rodoviária do plano piloto chamou a atenção de muita gente, né? Uma cena impressionante no coração da capital federal. E graças à ação rápida, precisa de policiais militares, essa mulher de 33 anos, que infelizmente vive em situação de rua e mora ali mesmo, na rodoviária, conseguiu ter a criança, esse bebezinho lindo, e ser encaminhada em segurança para o hospital. As imagens foram feitas por passageiros que estavam ali embarcando logo cedo no sabadão, né? Tudo aconteceu às nove e meia da manhã. A criança praticamente já tinha nascido, mas devido ao estado de saúde da mãe e as condições do local bem próximo já à escada rolante, a interferência dos militares foi fundamental. Esse PM que aparece aí de colete e com os sinalizadores verdes na farda é o sargento Cleto. Parece que pra ele a ficha ainda não caiu. Que imagem, né, gente? Que cena linda, com certeza, que passava pela rodoviária do plano piloto. Assistiu aquela ação dos policiais e essa mulher de 33 anos dando à luz ali de emergência. Claro, todo mundo ficou bastante emocionado, preocupados, lógico, mas muito emocionados. E quem estava lá trabalhando e auxiliou nesse parto foi o sargento Clédson Guimarães, que está aqui ao meu lado já conversando com a gente. Um sábado de trabalho na rodoviária bastante diferente, né, sargento? Com certeza, diferente e emocionante. A gente estava patrulhando lá e os populares vieram e chamaram a gente avisando que essa senhora estava em trabalho de parto lá embaixo da escada rolante, na plataforma C inferior. Ela já estava deitada, muito nervosa, não deixava ninguém chegar perto e a criança saindo. Ela nasceu roxa já, com dificuldade de respirar. E daí rapidamente eu tirei, desenrolei o cordão umbilical. Eu já estava pensando assim, vou ter que tirar esse colete, que a gente usa o colete à prova de balas, aquele cinto de guarnição, até tirar aquilo para usar a gandola, não deu tempo. Mas aí veio esse senhor e doou o casaco, eu enrolei ela no casaco para aquecê-la e deixei ela de ladinho assim para liberar a barba que estava também atrapalhando respirar. Aí foi voltando normalmente, ela estava roxa, já foi tomando, ficando mais rosadinha e não chorou. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo com o sargento Clédson e saber mais sobre o que aconteceu com a mãe e a criança, fomos em busca de outras histórias. Policiais militares que também precisaram agir. E olha isso, gente, descobrimos o recordista de partos da PM aqui no Distrito Federal. Isso mesmo, hoje a farda está guardada. E o subtenente Edinaldo Alves pode curtir a aposentadoria em casa, tranquilão. Mas ao longo dos 32 anos de policiamento no DF, ele foi responsável pelo parto de 24 crianças. Ocupou manchetes de vários jornais e se tornou famoso em toda a corporação. Para mim é um motivo de muito orgulho. Como diz o nosso lema da polícia militar, muito mais que segurança. Muito mais que segurança. Então, para mim, é um motivo de orgulho que eu espero ainda levar por algum tempo ainda. Para mim, eu ia desenvolver as funções inerentes ao cargo de policial militar. Que era o quê? Proteger e servir. E a gente mais serviu do que protegeu, né? Nesse caso aí. Ele lembra com muito carinho de várias situações vividas. Todas elas quando fazia o policiamento na madrugada. Eu estava indo para o curso de sargento, né? Meu último serviço antes do curso. E aí aconteceu do parto. Foi a despedida da minha graduação de cabo. E diz que apesar de não ter feito um curso específico, a preparação na polícia militar foi fundamental. A experiência nas ruas contou bastante para assim ter mais confiança e conduzir cada caso de emergência. Olha, no curso de soldado, a gente tem uma noção muito básica, né? De como proceder em situações de emergência. E graças a Deus, esse curso supriu bem essas necessidades. O principal é você se mostrar calmo e capacitado. E é o que eu falava para elas. Pode ficar tranquila que eu sou especialista, sei tudo sobre parto. Meu curso foi totalmente certo. Eu conheço tudo, sei tudo do parto. O curso de formação de um policial militar aqui no Distrito Federal dura sete meses. E claro que ao longo do processo, eles se preparam para todo tipo de situação. Inclusive como essa, do nascimento de uma criança no meio da rua. Outros fatores influenciam e muito. Como a adrenalina da ação, o ambiente onde tudo acontece. E principalmente, claro, a preocupação com a saúde da mulher e também da criança. Por isso, vamos atrás de um especialista para entender o que é necessário ser feito em um momento como esse. E também os riscos de um parto no meio da rua. O parto realizado fora do ambiente hospitalar, ele pode significar um problema quando não existe a estrutura necessária para a recepção do bebê. E aí a gente considera uma equipe que esteja disponível. E os recursos disponíveis para uma possível reanimação. Ou cuidado com um bebê que precise de uma atenção especial. Ou também quando não existe essa estrutura para a recepção das mães e cuidados com mães de alto risco. Ou que tenham algum sangramento ou fator de risco. Nos casos em que esse parto acontece de maneira emergencial e é realizado na rua ou em um ambiente não propício. Mas que tem o cuidado de um bombeiro ou um policial. Deve ser levado com uma atitude heroica. Porque eles têm um preparo, têm alguma vivência. Mas não existe outra saída. Dar a vida sempre é muito melhor. É mais prazeroso. É uma coisa que... É... É as histórias que hoje eu conto com muita felicidade para poder contar isso. E o mais recente herói, o sargento Clédson, contou que toda a ação no último sábado na rodoviária foi ainda mais especial. Tudo isso por um sonho antigo dele. Aproveitando essa conversa, claro, com o sargento Clédson, eu quero falar com o Clédson. O Clédson Guimarães. Que com 25 anos de profissão, né? Trabalha para levar à segurança as pessoas, combater o crime. Qual foi a sensação de dar vida, dar à luz a uma criança, uma menina de 31 semanas, num local completamente improvisado, né? Como é que foi isso? Ah, é muito emocionante, né? Emocionante, gratificante. A gente fica com medo, né? Porque é um Czinho tão pequeno, na mão ali, geladinha. E aí você fica, poxa, ela não pode morrer. Dá esse medo. Mas é uma mistura de sentimentos, né? Aí eu ainda não tive essa oportunidade de ser pai. Minha esposa tá doida pra ser mãe, né? Histórias e mais histórias que foram criadas nas ruas aqui do DF, gente. Emergências que precisaram da ação rápida. E precisa desses homens. Como o próprio médico especialista obstetra afirmou, né? Heróis sem capas ou poderes mágicos. Policiais que não pensaram duas vezes. Deixaram as armas de lado e o combate para trás. E apenas se preocuparam em ajudar. O comandante-geral da Polícia Militar sempre, ele gosta de falar assim, que a Polícia Militar é muito mais que segurança, né? Quando ele tem esse jargão é porque a Polícia Militar tem que ser muito mais comunitária. O que é isso? A gente tá sempre contando com a comunidade e a comunidade contando com a gente. A gente, juntos, né? A gente vai ter um quadradinho mais feliz. Muito mais que segurança.